a mulher segue o homem e o homem serve a mulher a Ana Paula ela mandou a seguinte pergunta para nós boa noite primeiro né porque ela é educada a mulher deve falar que quer servir o homem a Ana Paula servir ao homem é uma coisa interessante sim só que o Bert Helling ele tem uma frase que é o seguinte a mulher segue o homem e o homem serve a mulher é um pouquinho diferente daquilo que a gente conhece na Bíblia enfim que as pessoas têm falado muito né porque é um processo de ciclo então assim quando a mulher segue o homem geralmente há muitos muitos e muitos anos atrás o homem ele sempre abriu os caminhos né o homem da caverna ele tinha que sair da caverna ele abria os caminhos né até encontrar uma nova caverna tem encontrar a caça isso já vem lá do nosso instinto primitivo então o homem ele abre os caminhos ele faz um processo de abertura e isso é gente é assim é bem simples de entender então quando por exemplo você vai se mudar de casa quando você precisa é de uma de um suporte para alguma coisa o homem ele pode abrir os caminhos para você e você segue o homem mas em contrapartida o homem ele vai servir a mulher então ele abre caminhos para se estruturar e voltar a servir essa mulher esse servir quando eu ouvi esse comentário ele me trouxe muito uma visão bíblica né traz um pouco que ele começa a servir e o servir bíblico ele também é interessante de de ser visto algumas partes eu concordo mas assim nem sempre de uma forma submissa sabe essa submissão que as pessoas não entendem corretamente traz para gente uma 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 versão da mulher onde ela se perde onde ela é totalmente a um um braço do homem ela não é a mulher em si então servir para o homem é naquilo que ele não consegue nos servir então por exemplo se o teu parceiro ele eu tenho muita sorte do meu parceiro ser um ótimo cozinheiro que eu não sou a melhor da cozinha então assim ele me serve diante disso e qual que é a minha forma de servi-lo naquilo que ele não é bom me servir então a gente vai se equilibrando eu não sou submissa ele ele não é sobre isso a mim a gente se equilibra nos serviços então por exemplo eu cuido da casa eu trago o feminino pra casa eu posso lavar a louça e ele traz a comida ele provê de alguma certa forma eu venho com meu serviço de outra forma esse é o nosso servir o servir ele é algo que complemente a relação de vocês e não necessariamente que a sua vida deva servir ao homem porque você se perde meu bem aí você se perde meu bem é total mas se você se perder conte comigo tô aqui pra isso é pra trazer pro ex exato repulenta 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 repulenta